Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo eu resolvi trazer para vocês... Eita carro barulhento. Mesmo assim eu resolvi trazer para vocês aqui esse vídeo no dia de hoje. Lembrando aí que esse vídeo não passou pela TV aberta nos últimos dias. Mas eu espero que você contou bastante desse vídeo aqui. E também lembrando de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui diariamente. Lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta aqui no canal. E também lembrando do meu canal de games que está aí na descrição. Contou bastante com a ajuda de vocês aí para deixar bastante like aí e divulgar esse vídeo. Então partiu para o vídeo. Espikids ou Pequenos Espiões É um filme de 2001 americano de espionagem familiar. Escrito, editado, dirigido e produzido por Robert Rodrigues. É co-produzido por Elizabeth Avilland. Estilado por Antônio Bandeiras, Carragoguino, Alan Kuhlman, Terry Hatcher, Kiki Marin, Danny Treasure, Robert Patrick, Tony Schaulhob, Alexa Vega, Daryl Sabara e Mike Judge. A primeira passada da série de filmes Espikids. O filme foi lançado nos filmes dos Estados Unidos em 30 e março de 2001 pela Dimension Filmes. E arrecadou 147 milhões de dólares em todo o mundo. Ele tem uma taxa de aprovação de 93% do Rotten Tomatoes. O filme foi indicado para melhor filme de fantasia no 28º Prêmio Saturno. Mas perdeu para O Senhor dos Anéis a Suicidade do Anel. Ainda três sequências foram lançadas. The Island of Lost Dreams de 2002, Game Over de 2003 e All the Time in the World de 2011. Uma série de reboots de animação Espikids Mission Critical estreou em 2018. O filme teve um custo aproximado de 135 milhões de dólares. Tendo um ótimo recurso comercial na vinda de bilheteria. Conta com Alexa Vega como Carmen Cortez, Daryl Sabara como Juni Cortez, Antônio Bandeiras como Gregório, Carla Gugino como Ingrid Cortez, Alan Kuhlman como Fagan Flop, Terry Hatcher como Senhora Gradem como uma das capangas de Flop, Crick Maureen como Félix Gunn, Dani Trejo como Isador Machete Cortez, Robert Patrick como Sr. Lisp, entre diversos outros atores. No World of Tomatoes ele tem uma taxa de aprovação de 93% com base em 128 comentários, e uma classificação média de 7,2 barra 10, e o consenso do site crítico diz um filme cinético e divertido com certa emocionante para a criança de todas as ideias, idades. Já no Metacritic tem uma pontuação de 71 barra 100, com base em 27 avaliações, indicando avaliações geralmente favoráveis. O Roger Evert do Chicago Sun Times Daily, 3,5 de 4 estrelas, ele chamou-o de um tesouro. Ele escreveu filmes como Speak Kids que são tão raros, que as famílias muitas vezes são reduzidas a assistir a filmes escatológicos mais burros e estúpidos, como Sea Spot Run, filmes que ensinam vulgaridade como um valor. Speak Kids é um filme inteligente, otimista e feliz que não é sobre comédia do constrangimento, que não tem ninguém rolando no cocô de cachorro, que prefere descobrir o que realizar o que pode fazer impunemente. É divertido, inofensivo, uma combinação rara em filmes infantis que geralmente não são nenhum dos dois. Lawell Lowest, ainda variante, observou uma aventura completa de fantasia e ação que também enfatiza vigorosamente a importância da família. Uma edição especial com uma cineia excluída foi lançada nos cinemas em 8 de agosto de 2001, também foi lançada com produtos da Kellogg. Havia planos de lançar a edição especial em DVD, mas ela nunca se materializou, apesar de já terem sido gravados comentários e entrevistas de um diretor. No entanto, essa versão está disponível no lançamento do filme em Blu-ray, que foi lançada em 2 de agosto de 2011 para o décimo aniversário da série e para coincidir com o quarto filme. A Talk Miramax Books lançou uma novelização do filme em março de 2001 e o romance foi escrito pela autora Megan Stein. Os catarses ao final dos críticos chegam a dizer leia os livros da Talk Miramax, dizendo aos espectadores para lerem a versão impressa. Chegamos ao final de mais um vídeo, lembrando que se está cansado desse vídeo, já deixa bastante like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para não perder os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui diariamente. Lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta aqui no canal, eu conto muito a ajuda de vocês aí para deixar bastante like aí e eu vou estar esperando vocês talvez no próximo vídeo, que talvez seja Titãs 2018 e o labirinto de fauno. Então até o próximo vídeo, pessoal!